Então a gente tem que repetir algumas coisas A gente tá fazendo uma saga Do Ranked Out Challenger Essa conta aqui tá level 26 Porque é uma conta minha, antiga já E eu não tive paciência pra upar, essa é a verdade Não tive paciência pra upar essa conta E aí gatas, aproveitado Essa conta aqui, vou, né, fazer um Ranked Out Challenger Quando chegar no 30 a gente já começa as Ranked-eadas Tá bom? Mas por enquanto A gente vai jogar no normal game alternado até a gente upar E assim Essa conta não tem todas as skins, a conta não é da Riot Essa conta não tem todas as skins, não tem todos os champions Não tem nada, nada, essa conta aqui tá pelada Então galera, como é que vai ser? A gente vai lutar ao vivo Com vocês, vai ser a luta assim Realmente, ó, assim gente, eu acho muito bom Você começar ou de Doron Ring pra Kali Ou Doron Shield, tá? Você pode começar com os dois Se for uma lane difícil, você começa Doron Shield, se for uma lane Que você precisa se meter no c**o e gritaria Você vai agir em Doron Ring, porque assim Gente, beleza, ela não vai se beneficiar Com a mana regen, mas assim Entendam Ela vai ter 15 de AP a mais E mais 60 de vida Que assim, já é mais interessante, né? E aí, o Doron Shield, o que ele dá? Ele dá uma regen de vida E só O daninho dos minions Mas assim, o Doron Ring também é um item bom inicial Agora, se você for louco da cabeça Se você tiver problemas mentais E realmente quiser Fazer um item diferente Mas que não é tão ruim Você pode fazer o Doron Blade também Mas assim Eu não recomendo Porque assim, o Doron Ring Você consegue comprar duas poções, entendeu? Agora, se você for de Doron Blade Porque a lane tá muito fácil, entendeu? Mas eu ainda recomendo o Doron Ring mesmo Ainda é muito melhor Vê se eu pego, levou dois antes dela Eu vou pegar, ó Então, ó O que eu faço? Já passa a famosa trocação Vem cá Vem cá Vem cá Gente, não A catapa A gente não vai mudar, gente Eu posso fazer extensivo Eu posso fazer uma aula específica Pra pegar a catapa A gente não vai mudar Então assim, gente A catapa E eu tenho que fazer até um meme, eu acho Meus minions eles olham pra mim Poxa, nenhuma catapa atrasse Que coisa feia Poxa vida Você prometeu que era melhor do que isso Matei dois Matei dois Agora que eu que se vire Vai, corre daí, mole Corre daí, mole Meu Deus Ui, já foi essa parte Ó, aqui Fica pra próxima, Mose Poxa já, essa conta Ixi, eu tô de Rex Drinker Ai Deixa eu errei Fica com Deus, Mose Fica com Deus, Mose Você não vai pegar a minha jungle Você não vai pegar É a minha jungle Não é a sua É a minha jungle Entenda Gente, será que eu tô Muito assim, desumilde? O que vocês acham? Não vim aqui fazer Ai, nossa Ela me prendeu no lugar Galera Parabéns Você fez o mínimo Brincadeira Ela jogou bem Ela jogou bem Não vou ser desumilde Ela jogou bem Me matou Me solou Eu fui solada Ó a Zara vindo ai Oi, mo Obrigado pelas kills Obrigado pelos mimos Assim, mudou Tá? Nossa, ó Parabéns, cena Sua horrorosa Brincadeira, gente Calma, ó Vocês não podem jogar comigo Eu não vou dar range em vocês Gente, não vou O máximo que eu posso fazer É fazer uma brincadeirinha Assim, né Te chamar de vício Horroroso Brincadeira Gente, calma Calma, não expôs minha brincadeira Lá, tô brincando Ixi, que é isso? Não Cárthus, você Tá jurando demais, mo Nossa Eu dei um chute nele No meio, ele morreu Foi só o chutão Assim, ó Foi só a A voadora No caso, ele sucumbiu Pessoas aleatórias Que não merecem Mas eu xingue até De carinho Carinhosamente Faz aí, mal-mortos aí Faz esse mal-mortos aí Faz Faz mal-mortos Eu tô te falando Pra você fazer Aqui, ó Faz aqui, ó Faz Olha como é que eu vou Olha como é que eu vou Ai Ai Aí Que ela é importante demais Valeu, falou Obrigado pela kill Você morreu Eu vivi Você morreu Eu vivi É equilíbrio Não Cárthus Ai, gente, não Pega, Lidale Pega Pega, ladrão Pega, ladrão Aqui, gente Não Nossa senhora Tadinha Acho que foi até over Dá um kill ali Já foi até over Ela morreu no auto-ataque Quem gostar Ui Meu Deus Calma, militância Vocês prometeram Invencível Invencível Cadê a Zyra Se eu não tinha a mínima chance Se eu não tinha a mínima chance Aqui, ó Ó, ó, ó Aqui, aqui, aqui Bora, galera Vai, mecaniza Ai Rassencon Rassencon é um Rassencon é um Lentário Não pode perder a elegância Lógico Tem que ser elegante, né Mas como é que eu sou elegante Se eu não tenho skin, moleque Se você mexe skin Estão tudo de fora Ui Riven Virou fumaça Quem gostou da escapada Triunfal Nossa, mas Esse buff da Kali Do shuriken Estou dando a P, gatas Foi assim, ó Fica pra próxima, amor Então, ó, gente Pra quem não viu ainda Vou deixar o link aqui no No Na Twitch Vocês pegam o link aí, gente A gente já doou Sabe quantas merendas Em uma semana? 963 Merendas descontaminadas Doadas, gente Muito, muito obrigado Pra todo mundo que doou Nessa semana passada Gente, eu não tenho nem como agradecer São números incríveis Em uma semana a gente doou Quase mil merendas Pras crianças Gente, é assim É uma coisa tão linda Assim, que eu consegui fazer Juntamente com vocês E com a Ribbon Que eu fico muito, assim Emocionado Fico muito, assim Contente com essa nossa conquista Real E... Espero que a gente consiga Fazer mais disso Mais pra frente A gente vai ver ainda com eles Mas de qualquer jeito Muito obrigado Pra todo mundo que doou Todo mundo que esteve presente Que seguiu Que deu beat Que deu follow Que doou Que deu sub O que seja Muito obrigado, gente Por tudo E é isso O que é isso? É isso